A Marisa enfrentou os lobbies das corporações internacionais quando enfrentou as farmacêuticas em diretivas sobre medicamentos. Como enfrenta cotidianamente a institucionalização da austeridade na Europa quando tem os dossiers tão difíceis como o da governação económica no Parlamento Europeu. Este é o caminho que a Marisa tem feito. Este é o caminho que é preciso fazer em Portugal. Eu recebi o convite para estar mais uma vez convosco e foi a Marisa que me convidou para estar convosco e estar com ela nesta caminhada que ela vai iniciar agora e que todos nós esperamos que seja uma caminhada que leve a um alvorcer. Vamos todos ser ativos neste processo e nesta campanha e vamos levar a Marisa até Bolém. Hoje não é um dia qualquer. Aliás, é um daqueles dias que para estar aqui é preciso mesmo, como dizia a Catarina, respirar fundo. Respirar fundo. Tenho a certeza absoluta que hoje, tal como nós, 1.500 milhões de muçulmanos no mundo estão a condenar estes ataques. E, portanto, não, não é uma guerra de civilizações, é uma guerra contra o terrorismo. Tenho apresentado muitas vezes uma proposta no Parlamento Europeu que nunca passa. E vejam lá o radicalismo desta proposta. Que todos os países da União Europeia aceitem um embargo à venda de armas para os territórios ocupados pelos terroristas ou que coloquem uma moratória à compra de petróleo nos territórios ocupados pelos terroristas para que eles não tenham meios de subsistência. Sabem quantas vezes estas minhas propostas passaram no plenário? Zero. Candidato-me porque acho que a nossa vida não tem de ser sinónimo de sofrimento. Pode ser melhor. Candidato-me em nome da esperança. Aqui estou. Não temos medo da democracia. Não temos medo do medo. Muito obrigada. Obrigada.